Lindomar na bola, 3 na barreira, cobra o Lindomar, manda a bola na segunda trave, GOOOOOOOL!!! Heraldo, do Gama, 1 para o Gama, 0 para o Atlético. Bola na esquerda, domina o Lindomar, fez o giro, tenta o passe, a recebe o Wesley nas costas da zaga, bateu para fora. Será que o Atlético vai reagir nesse jogo? Ou o Gama vai sustentar essa vitória? Cruzamento para a área, toque de cabeça, Bruno! Bola na frente para o Danilinho, entrou na área, pode pintar o gol, na pequena área bateu, GOOOOOOOL!!! Danilinho, do Atlético, aos 45 do primeiro tempo. 1 para o Atlético, 1 para o Gama, tocou para o Danilinho, rolou na frente para o Marinho, bateu cruzado, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Marinho! Marinho, artilheiro da Série B, marca mais um, 2 para o Atlético, 1 para o Gama. O Atlético vira o jogo. Chega lá, toca com a mão direita na bola, Lindomar arrisca, bola bateu e é pênalti! O árbitro da partida está marcando o pênalti no toque de mão do Reginaldo Nascimento. Preparado o Vanderlei, vai para a bola, correu, bateu, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Gama!!! Vanderlei marca o sétimo gol na competição. 2 para o Atlético, 2 para o Gama. Toque do Rony lá na frente para o Danilinho, após a corrida com o marcador, Marinho! Marinho, 3 para o Atlético, 2 para o Gama. Tenta fazer o passe na esquerda, falhou o zagueiro! Falhou agora o Heraldo! Marinho! Leva para a perna esquerda, tenta bater, Danilinho! GOOOOOOOL!!! Danilinho! 4 para o Atlético, 2 para o Gama.